Segundo a investigação da polícia, o homem teria abusado de pelo menos três crianças. Ele é técnico de segurança do trabalho no hospital aqui de Goiânia. Pois é, o homem se aproximava das famílias de baixa renda para oferecer dinheiro e cuidar das crianças durante a internação dos pais. Essa imagem mostra o homem chegando na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente no Jardim América. Ele foi preso em um hospital de Goiânia. A prisão ocorreu na semana passada. O suspeito tem 29 anos e é técnico de segurança do trabalho. Segundo a polícia, ele é suspeito de crimes sexuais contra várias crianças. As investigações apontam que o técnico de segurança do trabalho aproveitava das informações que tinha dentro do hospital para se aproximar de famílias em situação de vulnerabilidade. E assim, conseguiu ficar sozinho com algumas crianças. Ainda segundo a polícia, o suspeito se oferecia para cuidar das crianças, enquanto os pais precisavam se ausentar por algum motivo. E assim, ele cometia os abusos. Segundo esse boletim de ocorrência, em maio desse ano, o suspeito teria se aproximado de uma família e ofereceu ajuda para quatro crianças com dinheiro para comprar cestas básicas e até roupas. O suspeito chegou a ajudar a família quando o pai das crianças sofreu um acidente e ficou internado no mesmo hospital que ele trabalhava. Uma das crianças, que é uma menina de 12 anos, fez uma ligação de vídeo para a mãe, que viu o filho deitado com o homem na cama. Outro fato que causou estranheza na mãe das crianças é que o suspeito disse que levaria os quatro filhos para a casa da mãe dele, mas, na verdade, levou os meninos para o apartamento. A mulher disse em depoimento que essa não seria a primeira vez que o homem levava os filhos para o mesmo apartamento onde hoje mora. A mulher também contou que chegou a ver uma foto de um dos filhos sem a parte de baixo da roupa no computador do suspeito. O homem preso já tem passagem por crimes sexuais e por armazenamento de material de pornografia infantil. Ele chegou, inclusive, a ser preso e condenado em 2014 em uma operação da Polícia Federal por pedofilia. O caso segue sendo investigado aqui pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. O delegado, que está à frente das investigações, disse que a polícia continua juntando informações e, por enquanto, ele não deve falar sobre o assunto. Uma colega de trabalho do suspeito disse que ele nunca demonstrou comportamento estranho no trabalho. Sobre ele, que eu, como colega de trabalho, posso dizer que ele era uma pessoa sem suspeito de qualquer coisa, um comportamento normal, conversava com todo mundo normal, até porque ele é o técnico de segurança do trabalho, então ele fiscalizava todos os nossos EPIs, se estávamos corretos. A mulher diz ainda que só começou a desconfiar do colega quando uma criança deu entrada no hospital e ele fez questão de acompanhar essa criança, se dizendo pai do menino. O que veio a suspeitar dele foi, semana passada, que ele deu entrada com um menor de idade, acompanhado pela mãe, e ele se dizia ser o pai da criança, sendo que a direção da recepção pediu para que ele já desse a entrada com a documentação do filho. Ele pegou, foi, gaguejou, começou a enrolar, falou que tinha esquecido o documento da criança em casa por algum motivo de urgência, que tinha que levar a criança, porque ela estava passando muito mal. E a direção, mesmo assim, bateu o pé e pediu que ele providenciasse, porque todos os pacientes que dêem a entrada, eles têm que ter um cadastro, que chama o cadastro único. É de uma canalice, um sujeito adulto, se aproveitar da condição social, da condição do emprego dele no hospital, da confiança que ele tinha para abusar de crianças e abusar também da fragilidade dos pais dessa criança que estão lá internados e acham que essas crianças estariam em boas mãos. É monstruoso, Magno. E um homem acima de qualquer suspeita. Você viu que a colega de trabalho falou um currículo impecável, mas ele se escondia atrás desse currículo para cometer um crime bárbaro. É bárbaro, nojento demais. É bom, é bom, é bom, é bom, é bom.